Música Chega mais, estamos começando mais um programa Via Certa Natal e aqui você vai ver tudo sobre o mundo automotivo, mobilidade urbana e trânsito e pra começar logo no pique do Via Certa Natal, você vai ver o encerramento do movimento Maio Amarelo Os números foram apresentados oficialmente durante a solenidade de encerramento da campanha Maio Amarelo da STTU Segundo o órgão, o município reduziu o número de mortes no trânsito em 41% nos últimos 8 anos de 98 em 2010 para 58 no ano passado A gente quer que não tenha tantos acidentes no trânsito A gente venha ter gente realmente com saúde pra poder trafegar nas nossas cidades Então a meta é pra que em 2020 chegue a 50% O número de acidentes nas vias da cidade de Natal também caiu De 7.368 em 2013 para 5.444 no ano passado Uma redução de 26% O trecho urbano da BR-101 é o que concentra o maior número de acidentes 2.292 E a Avenida João Medeiros Filho, o maior número de mortes 24, todos os números do ano passado Desde quando a gente sumiu o trânsito, a gente vem trabalhando isso com questão de segurança Com a educação do trânsito, a engenharia vem trabalhando, a fiscalização Então assim, depois de 2014 houve uma agregação maior entre os órgãos federais, municipais e estaduais A gente está trabalhando conjuntamente Desde então a gente vem trabalhando E isso a gente acredita que é o reflexo Dessas campanhas, desse trabalho conjunto que a gente vem fazendo durante todos esses anos Natal conta hoje com uma frota de 405 mil carros para uma população de 877 mil habitantes A campanha, que luta pela redução da violência do trânsito na capital Aposta nas crianças para que o futuro seja diferente Nós envolvemos as crianças porque vão ser os pedestres, os motoristas do futuro E também as crianças estão participando ativamente e levando isso para os seus familiares